Vai 4, 4 3, 2 Em cima 7, 6, 5, 4 3, 2 Para a gente, vamos, foi Boa, aperta Controla volta Dois Mais um Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Tirar três Foi Vai Mais um Mais um Mais um Ui Não é? Oi Ei Uu Ai Aí Ai Aí Ah 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 Vem, 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 vem. 2, 2, 2, acabou, bora? Minha Ultima Desceu Contigo, contigo, contigo